Chegamos aqui agora na praia de Itamambuca, certo Cristina? Certo! E a praia está bem agitada, o dia está lindo, o Cesar já está na água para não fazer tempo porque a clima está chovendo todos os dias, então assim, fez um solzinho e a gente correu para a praia. A gente vai te mostrar aí as praias que a gente conhecer nesses quatro dias aqui em Ubatuba, então acompanha com a gente. Eu estou gostando do meu birthday na praia, porque na Irlanda é inverno, então é bastante caldo. Segunda vez que você comemora seu aniversário no Brasil, não é? Sim. Olha só que legal a praia de Itamambuca é ali e aqui, olha, esse rio. Olha que água, eu acho que é rio de água doce. Olha que delícia. Vai afundando um pouquinho, mas olha, tem criança ali, então não vai muito fundo não. A água está um pouquinho fria, mas está valendo. Mas amanhã tem mais, muito mais. A água está um pouquinho fria. Não, não, não. Não, não, não. E aí, Carlinhos? Boa praia. Tá curtindo? Tô curtindo. Praia maravilhosa. Mas você tá com soninho, né? Tô, tô com um pouquinho. E aí, Cris, dá pra queimar um pouquinho mais? Deu pra queimar, aproveita. Tá bem, é bem. Tá boa a praia, Cristina? A água tá boa? Maravilhosa. Uma praia muito limpa. Água quentinha. Uma delícia. Pra encerrar nossas férias aqui em Ubatuba. Nós viemos hoje na praia de Perequiaçu, onde nós estamos hospedados. Bem próximo, a praia é muito bonita. É bem cedinho de manhã, 7 horas. Já tem pessoas fazendo caminhada. O cesare, como sempre, já tá na água. Vale muito a pena a viagem até o litoral. É muito bonito. Passar aí uns 3, 4 dias, um fim de semana com a família. E pra conhecer essas praias lindas de Ubatuba. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri